A família Silva e Castro, segundo a polícia, comanda o tráfico de drogas na região da Pissarreira, zona leste da capital. A organização criminosa é liderada pela matriarca, Erinalda Aguiar Silva. Ela comanda o negócio da família com mão de ferro e não costuma perdoar a concorrência ou aqueles que se insurgem contra o grupo. Quem compra a droga e não paga, assina a própria sentença de morte. Erinaldo Silva e Castro eram o filho mais novo e também o executor da família. Pesam contra ele pelo menos 10 homicídios. Um deles ocorreu há cerca de dois anos aqui nesta praça, no bairro Pissarreira. Ele executou bem aqui, dentro de um veículo, um desafeto com vários tiros. O último homicídio ocorreu no final desta rua, lá no campo da Vila Madre Tereza. Naldinho executou a sangue frio, com quatro balaços, o também traficante, o Willem Barrão. O filho de Dona Maria de Nazaré foi outra vítima do homicida, que se dizia menor de idade. Ele executou o Evilásio Filho, 24 anos, na porta de casa, a poucos metros do 11º DP. Mesmo morto, Naldinho impõe medo. Nas ruas da Pissarreira, as pessoas evitam falar sobre o criminoso. Não conheceu ele, não? Não conheceu ele, que é de agué. Aqui ninguém fala sobre ele. É.